Estamos de volta com o programa da comunidade, você pode participar conosco ligando para os nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Enquanto você liga, vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que estamos falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções. Olha só quanto vem, tá vendo? E com o custo-benefício de apenas 25 centavos cada um desses sachês. Isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você é dona de casa, não precisa mais ficar aí cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. 11 horas e 25 minutos, a gente fala de Sazon, já fala logo dos nossos kits especiais. Você que está aí do outro lado pode participar, porque toda sexta-feira tem o sorteio de um super kit Sazon. Você que compra o seu tempero Sazon, faz aquela comida especial para a família no fim de semana e acaba usando os temperos Sazon, tá aí. Vai levar, manda uma foto bem legal, bem especial para o telefone de contato que vai aparecer aí no seu televisor. 993-29-685. É isso, diretor. Confere como é que a pessoa é esquecida, a pessoa sempre troca os números, né? Então você vai participar aí e vai, não vai aparecer, vai já aparecer. Cita aí, ó. 993-29-685 é o contato da promoção Sazon para você mandar aquela foto super criativa. Foto criativa como a do seu Francisco. Coloca a foto aí do seu Francisco Lima, Francisco Conceição Lima, que ganhou a promoção Sazon da semana passada. Ele estava fazendo um super feijão e olha aí a pose. Olha a pose. E aí, ele veio aqui pra... Chega pra cá, chega pra cá que eu não mordo não, meu filho. Mordo não, tomei banho hoje, passei perfume. Só pra ver você, viu? Só pra receber você. Francisco, como é que a gente faz esse feijão, hein? Produto Sazon, de alta qualidade. Produto Sazon, ele pegou, vou perder o mexão pra ele. Eu vou parar, ele fala ele que vai fazer aqui. Produto Sazon, de alta qualidade. Tempero Sazon, mas tu refoga a cebola, refoga o alho ali. Isso. Põe aquela carninha. É tu mesmo que cozinha ou tá com... Tu só fez a pose? Só fez a pose. Olha, olha aí, Sivan. Tu só fez a pose? Quem é que cozinha na tua casa? Minha esposa. Como é o nome dela? É, Adriana. Como é o nome dela? Adriana. Pô, pensei que tu tinha esquecido, Francisco. Adriana, minha filha, você faz o feijão. Adriana, você faz o feijão. Oh, meu Deus, quanta coisa a gente escuta aqui. Adriana, você faz o frango. É frango assado ou frango frito? Com um tempero verde, Sazon, né? Faz o frango, aí o Francisco vai, faz a foto, mas não se preocupa não, que tá aqui o kit, Francisco, pode pegar aqui o kit. Tem todos os Sazon aí, viu? Tem Sazon verde pra... Peraí, tu vai... Segura aqui assim, Francisco, peraí. Tem Sazon verde pra frango, amarelo pra legumes, tem o vermelho pra carne e o marronzinho pro feijão. O que que vai ter de almoço hoje em casa? Vai ter um frango. Frito? Isso. Com verde? Sazon verde. Pode ser, isso. Né? Tá bom, olha só, gente. Você que tá aí do outro lado, o Francisco, enquanto o Francisco mandou aquela foto espetacular, que é a Adriana que fez a comida, não foi isso? Ele mora lá no Zumbi e aí você que tá aí do outro lado aí não pode deixar de participar, porque o Francisco já tá também participando da promoção do mês, porque no final do mês vai ter uma super promoção, tem as imagens aí rapidinho da promoção do mês, tem o jogo de talheres, tem o liquidificador e tem o jogo de panelas pra você que participa aí da promoção do mês. São 11 horas e 28 minutos, Francisco, pode mandar foto, viu? Manda a Adriana fazer aquela comida bem legal, tá? E manda foto também pra poder participar, tá bom? Manda beijo pra todo mundo, beijo pra todo mundo. Um beijo. Um beijo. Pronto, eu mando pelo Francisco. 11 e 28, você não pode deixar de participar. Olha só, gente, você que tá aí do outro lado, a gente come, 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 mas tem que praticar atividade física, viu? Porque se não praticar atividade física vai ficar gordinho. E tem várias opções de atividade física aí pra poder distrair a cabeça, o anti-estresse. E no domingo aconteceu um super campeonato aí, a realização de um circuito amazonense de logboard na Avenida do Turismo, Zona Oeste. Vamos ver? Emoção sobre quatro rodas. A primeira etapa do circuito reuniu atletas de várias idades. A ideia é incentivar a prática do esporte na região. As competições por aqui só estão começando. A cada dois meses e meio vai ter mais uma etapa, a quinta etapa vai ser em dezembro. O circuito longboard é montado um ranking com os atletas, cada circuito, cada etapa o atleta vai pontuando e no final a gente vai ter um grande ganhador. Com o equipamento em ordem, atletas já se posicionavam para sair na frente na largada de speed. Brenna conta que surfar no asfalto garante a melhor sensação, adrenalina. No momento você sobe na prancha, você esquece tudo, você está num momento de só você e a sua liberdade. É muito bom, eu indico a todas as pessoas que querem conhecer o esporte, é muito bacana. Vencia a competição quem chegasse primeiro no local demarcado pelos cones. Para isso, a velocidade era o que garantia vantagem. Um dos riscos do esporte são as quedas, mas segundo os longboarders, não tem como fugir disso. Eu não esperava, porque é bem difícil, tipo, você fica meio tenso. Por enquanto a competição ainda é a nível lazer pela falta de patrocínio. Mesmo assim, há aqueles que aproveitaram a ladeira para surfar com liberdade. Pior que a gente olha esses ferimentos, esses ferimentos, só lembra do metiolate, né? Que sorte que o metiolate não dói mais, né? O metiolate não arde mais não, né, Carlinhos? Olha a agonia, meu Deus. Aí o Ivan, olha o Ivan. Olha o Ivan, se não arder, não sara. Aí ele aproveita, pega a água oxigenada, volume 10, né? E ainda joga, eu sei que Mercúrio é o metiolate, Mercúrio não arde nada. Mercúrio fica só vermelhinho lá, né? Agora o metiolate, ô meu Deus. A Cris, que é a nossa editora, que tá ali, né, Cris? Cris tava lá, nossa editora de imagens. Pega, sai aí, Cris, sai aí, vem cá, Cris. Ei, chama a Cris ali pra mim. Lari, chama ali a Cris. Põe a cara pra fora aqui, minha filha. A Cris, ela adora isso, né? Rala muito, minha filha, rala. Rala muito, minha filha. Rala, rala, mano. Rala que só. Dói, mana, dói? Dói. Eu vou fazer a tradução segunda. Diz, se a gente usa equipamento, mas tem coisa que equipamento não segura, não. Dependendo da velocidade, né, Cris? Tá aí, gente, o pessoal que gosta da velocidade, gosta da adrenalina, se esbaldou ontem nesse campeonato amazonense aí, e todo mundo tava se esbaldando na velocidade, mas com segurança, viu? Não se esqueça que todo esporte que é praticado precisa ter os equipamentos de segurança. Esse esporte também tem seus equipamentos de segurança, tem a cotovelheira ali, tem a joelheira, o capacete, que é pro pessoal ficar bem, viu? Depois de uma queda. 11 horas e 32, você que tá aí do outro lado, pode participar conosco do programa da comunidade, inclusive mandar sua opinião sobre o longboard. Longboard. Agora essa daí é estilosa, viu? Olha aí o óculos da outra. Esquetinho, olha o óculos. Estilosa. Você não pode se cair e cai com estilo. Não cai de qualquer jeito não. Cai estilosa, viu? Mas tá aí, esse foi o campeonato amazonense de longboard. Você que gosta da velocidade, essa é uma boa opção pra você também participar aí de velocidade, tudo com segurança. Não se esqueça dos equipamentos de segurança. 11 horas e 33 minutos pra falar em saúde, né? Falar em esporte, prática de esporte. Os nossos poderes públicos já começaram a vacinação contra a influência. Começa hoje, viu, minha gente? E vai até o dia 22 de maio. A meta é vacinar 932 pessoas, 291, todo o estado do Amazonas. E a gente vai trazer agora essas informações que a Marquilze Pereira... Ah, olha! O diretor tá me corrigindo aqui. A meta é vacinar 932.291 pessoas em todo o estado. Presta atenção no recado. Vamos saber mais informações na reportagem de Marquilze Pereira. Coloca na tela. Olá, Márcia. Pois é, a procura começou bem cedo aqui na Policlínica Castelo Branco, no Parque 10. A campanha de vacinação começa uma semana antes aqui na capital. O secretário de Saúde do município, Homero de Miranda Leão, vai explicar pra gente quem são essas pessoas que precisam tomar essa vacina. O público-alvo dessa vacina são crianças de 6 meses a 5 anos incompletos, adultos com mais de 60 anos, as pessoas que têm mais de 60 anos de idade também, as mães que estão aumentando até o 45º dia, mulheres grávidas também precisam se vacinar, população que tem restrição de liberdade, população carcerária, profissionais de saúde também são vacinados e é esse público que se destina nessas faixas etárias. Quem tem alergia a ovo não pode tomar vacina? Pois é, a vacina é produzida no meio que é feito, tem adição de ovo, então quem tem alergia não pode tomar a vacina. Ela está disponível em todas as unidades básicas de saúde? Sim, em todas as unidades que têm sala de vacinação, são mais de 170, ela está disponível no dia D, que é no dia 9, próximo de maio, ocorrerá a colocação de vários postos na cidade, 4.500 pessoas envolvidas nesse trabalho que farão a vacinação, além dos postos, em outros locais também. Obrigada pelas informações, Márcia. A vacinação é anual, então quem tomou no ano passado, precisa repetir. Marquilze Pereira, para o agora. Obrigada, Marquilze Pereira. É sempre importante que os nossos poderes públicos, eles fazem todo um trabalho, né, principalmente aí o Ministério da Saúde, para garantir a saúde, garantir a segurança aí para as pessoas que fazem uso de vacina. Você viu aí no stand-up que a Marquilze trouxe, nas informações que a Marquilze trouxe, uma série de caixinhas com várias outras vacinas, antirrábica, né, antitetânica, porque as unidades básicas de saúde mantêm vacinação durante todo o ano. Então as campanhas são feitas para conscientização, mas você que está com a sua carteirinha ali atrasada, está vendo lá que já venceu a sua vacina antitetânica, né, que tem validade, se eu não me engano, de 10 anos, venceu a sua vacina antitetânica, você não está vacinada aí antirrábica, outras vacinas aí, você pode acompanhar a hepatite, olha, está ali, hepatite, né, tetra, BCG, tudo isso está ali no posto de saúde, nas unidades básicas de saúde a qualquer hora, a qualquer momento, porque medicina preventiva é o que o poder público gosta, viu, minha gente? Então você aí não pode deixar passar, não. São 11 horas e 36 minutos, você pode ligar para a gente pelo 3307 3951 e 3307 3952, eu gosto mesmo é como tem ligação, minha gente, que aí eu paro tudo que eu estou fazendo só para atender você. Quem manda aqui é tu mesmo, vamos lá para a Cidade Nova, alô? 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 Com quem eu falo? Bom dia. Bruno? Bruno? Tudo bom, Bruno? Tudo bom. Bruno, estou sentindo preocupação... Oi, Márcia. Oi. A gente queria divulgar aí no teu programa, né, assim, é o projeto da escola, desembargador André Araújo, aqui da Cidade Nova 1, reciclagem do lixo na escola. Então, como reutilizar... Reutilizar as materiais do dia a dia, como a gente pode caminhar esse lixo? Poxa, caiu a ligação. Diretor, acho que com certeza a produção deve ter pego o telefone do Bruno. Vamos fazer uma matéria lá? Vamos tentar mandar a produção lá. Ele está dizendo aí, se eu não me engano, foi isso que eu entendi, eu ia tirar mais dúvidas ali com o Bruno. Ele usa os materiais do dia a dia, recicla, não é isso? E faz um projeto dentro de uma escola. É importante a gente ter isso, porque ocupa a cabecinha dos estudantes, né, fora do horário ali que está no banco da escola. É importante ter esse trabalho. Vamos tentar manter contato com o Bruno, para o Bruno explicar direitinho como é esse trabalho, ou então mandar uma equipe lá, para a gente saber direitinho como é que funciona, porque é sempre importante. Comunidade aqui tem voz e vez. E é importante a gente ver sobre isso, conversar sobre isso, porque a gente não mostra as coisas ruins, mostra o que a comunidade faz também para fazer acontecer coisa boa, para realizar grandes ações, né? E é isso que o Bruno da Cidade Nova está trazendo para a gente. Vamos tentar manter contato com ele para saber exatamente como é que funciona esse programa. 11 horas e 37 minutos, você que está aí do outro lado, vem aqui comigo, que a gente vai... Sabe aquela dica? Aquela dica que eu gosto de dar para você, aquela dica que eu também paro para poder falar para você, porque sempre é uma dica excepcional? Então, vem aqui comigo que eu vou te dar aquela dica show de bola. Vem cá! Olha só, gente! Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de cânceres. Traz benefício para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. Ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. São 11 horas e 39 minutos. Você que está aí do outro lado não pode deixar de participar do programa da comunidade. Olha só, gente. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem ronda policial. A gente vai dizer para você quais foram as ocorrências do fim de semana. Inclusive, vamos falar do homicídio que teve no Cacau Pereira, seguido por um suicídio. E teve mais também. Teve um cara abusador de uma criança de 12 anos. Ele queria pagar 100 reais para fazer sexo com a criança. A gente vai trazer daqui a pouquinho. Depois do intervalo você vai saber o que aconteceu com ele. É já já. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri